Nossa Levis, o meu vídeo chegando com mais um vídeo no canal Levis, e dessa vez no vídeo de hoje nós estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 para mais um vídeo, mas claro, antes, se você ainda não é inscrito no canal Levis, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos, ative o sininho, curte, compartilhe e comente, e claro, não se esqueça de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo, então, simbora para mais um vídeo, e pessoal, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, olha só, nós estamos aqui no Euro Truck Simulator 2 para mais um episódio da nossa série de ETS2 na Inglaterra, é isso mesmo, para quem não conhece, a gente tem uma série de ETS2 na Inglaterra que se passa total na Inglaterra, e claro, a simulação é total aí, e pessoal, caso você tenha perdido algum episódio da nossa série de ETS2 na Inglaterra, eu estou deixando aqui acima nos cardzinhos a playlist completa com todos os vídeos aí dessa nossa série que está muito top, muito top mesmo, e para o vídeo de hoje, pessoal, eu estou trazendo mais um mod muito, muito lindo, que é desse mod, dessa carga aqui da ESSO, essa carga aqui é muito, mas muito linda mesmo, cara, esse aqui é um mod que você tanto pode estar pegando com o seu próprio reboque, que é o nosso caso aqui, esse aqui é o nosso próprio reboque, certo, eu comprei esse reboque aqui, e ele é nosso, esse aqui é uma cisterna de combustível, certo, ou se não, você pode estar chegando aqui na empresa e estar pegando também este estilo de carga aqui, normal, a gente tem essa daqui da ESSO, certo, tem também aí de outras empresas, enfim, você pode estar escolhendo a empresa, eu escolhi da ESSO porque é uma empresa bem conhecida aí de combustível, beleza, então pessoal, vamos embora, dá início a nossa viagem, ó, vou mostrar para vocês aqui antes, que, opa, que a gente está carregando aqui, ó, vou mostrar para vocês a tonelada aqui, vamos lá, estamos carregando aí 16 toneladas de querosene, muito top mesmo essa carga, e lá para São Luís, que fica aqui na Inglaterra mesmo, e aí a gente vai estar recebendo 12.002 euros por esta viagem, pessoal, olha só, a gente vai estar saindo aqui de Manchester, certo, porque essas cargas aqui a gente consegue encontrar em Liverpool, em Manchester, se não me engano a gente consegue encontrar aqui em Shadowfield também, é, porque aqui tem as empresas de, é, tem essas empresas aqui, né, de gasolina, de gás, de óleo diesel, e aí a gente vai estar indo lá para Silvance, beleza, são cerca aí de 310 km, vamos tentar fazer essa, essa, esse trajeto aqui, o mais rápido possível, bem simulado aí para vocês, beleza, então vamos embora, logo dá início a nossa viagem aqui, vamos estar subindo aqui, beleza, estamos aqui na nossa cabine já, vamos estar desativando algumas coisinhas que tem para cá, e vamos embora, dá início a nossa viagem aqui, ó, solto o feio de mão ali, e é isso aí, lembrando pessoal que caso você queira fazer o download deste mod aqui, eu estou deixando o link na descrição deste vídeo, beleza, passa aí na descrição, tem uns vídeos top também para você estar assistindo, assim que você terminar isso aqui, e assistir este vídeo aqui, você passa aí na descrição, e aí você vai estar podendo fazer o download também, assistindo a uns vídeos muito top aqui do canal Leibs, e também você vai estar podendo aí acessar nossas redes sociais aí, e estar me seguindo também, seguindo o comentário do canal, beleza, então vamos embora aqui, olha só, dando início aí a mais um episódio na nossa série de ETS2 na Inglaterra, que sempre é muito top mesmo, acho que é uma das minhas melhores séries aqui que já teve no canal, é ETS2 na Inglaterra, porque a gente sempre traz modos diferentes, sempre a gente tem uma aventura muito top aí, nessa série, então, muito legal mesmo, caso você tenha perdido aquilo que eu falei, caso você tenha perdido algum episódio, eu estou deixando o link na descrição aí, desculpa, eu estou deixando aqui acima nos cardzinhos a playlist completa, com todos os episódios da nossa série de ETS2 na Inglaterra, beleza, vamos lá, tiozão, passou, 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 abre aí, olha, essa carga é linda demais, hein, cara, eita carga, muito show de bola essa carga, cara, uma carga diferenciada, e aí eu coloquei uma pintura, uma pintura aí, bem top, né, bem top mesmo aí pro nosso caminhão, e aí combinou com a carga, beleza, essa pintura aqui é pintura original, não é uma pintura que vem na carga, e você pode colocar também no seu caminhão, não, aqui é uma pintura original, e aí eu mesmo modifiquei ali as cores, ela está combinando aí com a nossa carga, beleza, tá, beleza, bora aqui, chega a fazer agafa de barro do filme, e fechando assim um pouquinho, aí já pode, tem muita corrigia para as vezes, vai tá, na peada linha, cara, é muito top mesmo, bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e aí, baixa de tudo aqui, que é um, assim, né, e aí, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau